Oi gente, aqui é a Bistro, muito entro a mais um vídeo de mão galera, sejam muito entro a mais um vlog E dessa vez eu vou trazer pra vocês o primeiro vlog do concurso isolado Sim galera, eu recebi milhares de vídeos, muitos vídeos que vocês mandaram Muito obrigada a todo mundo que mandou, ficou sensacional o vídeo Então já deixa o like aí e se você quiser participar do concurso isolado É só você gravar a parte Isolados Só essa parte E manda pro meu e-mail que é biancatatomardes.com que vai estar aparecendo aqui Então é isso galera, fiquem com os primeiros vídeos, teremos mais dois vídeos do concurso isolado Então você ainda pode mandar pro segundo vídeo e pro terceiro, beleza? É isso aí, um beijão pra vocês e obrigada a todo mundo que mandou, fiquei muito feliz Falou! Isolados Beijo, beijão Beijo, beijão Isolados 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 Uuuu Isolados 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 Hashtag ADR Valeu Bibi É nóis, sou seu fã Número 1 Isolados 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 Porque ela tá contigo, Vivi Isolados, isolados Isolados, isolados Queria surgir, isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados Isolados, isolados Beijão, Vivi, te adoro Isolados, isolados 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 Isolados Isolados, 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 isolados Isolados Isolados, isolados Isolados, isolados